O motorista foi surpreendido com uma pancada no caminhão. Eu estava fazendo a rotatória e o motoqueiro veio na contramão e colidiu com o caminhão. Aí eu assustei, parei, que ele estava debaixo do caminhão. Aí Deus abençoou que eu consegui parar antes de passar em cima dele. Aí o bombeiro pegou e socorreu ele, graças a Deus. Agora o senhor não entendeu como é que o acidente aconteceu, né? Porque não tinha motivo para ele vir na contramão. Aí a vida, tudo sinalizadinha, tudo bonitinho, os canteirinhos, tudo arrumadinho. É a imprudência e a pressa que o motoqueiro, o ser humano tem, que quase que morre por causa disso. Por causa do caminhão parado em uma das pistas, o trânsito desse trecho do anel viário ficou complicado, justamente no dia da inauguração oficial. A proposta é para melhorias, né? Só que por enquanto, acho que nos primeiros dias, pelo pessoal ainda não está entendendo direito, não teve uma sinalização explicando. As pistas foram liberadas desde a última segunda-feira, para que a prefeitura pudesse fazer os últimos ajustes antes da inauguração oficial. Só que, de acordo com os comerciantes aqui da região, os motoristas continuam desobedecendo a sinalização. E três acidentes já aconteceram. O pessoal não vai dar essa sinalização, a rotatória ficou muito grande, e quem está na rotatória tem que parar para quem dá preferência para o pessoal que está descendo o anel viário. Se continuar assim, todo dia vai ter um acidente. A rotatória estendida vai dar uma melhor mobilidade para os caminhões, ônibus, e principalmente aqueles que são bitrem, fazerem o raio de giro. Então, por isso, dá necessidade de ser uma rotatória mais estendida. Se fosse uma rotatória menor, teria dificuldade para os veículos de grande porte fazerem o retorno. Então, a princípio, não é caso de a gente ter que colocar o semáforo, mas pode ser feito um estudo futuramente para que possa ser feito talvez um viaduto ou uma trincheira. Apesar de algumas adaptações precisarem serem feitas, o secretário de infraestrutura disse que o tráfego nos dois sentidos, que diariamente é de 50 mil veículos, vai melhorar. Tínhamos aqui um ponto de conflito muito grande, que envolvia não só o anel viário, mas a V5 e toda essa região aqui, que vem do Parque das Nações, Morada dos Passos. Então, com essas novas linhas de ônibus que estão sendo implantadas pelo CMTC, nós temos necessidade de realmente melhorar esse fluxo. E essas obras realizadas aqui pela prefeitura municipal, realmente vai dar condições para um bom tráfego aqui nessa região.